Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador e topzera pra vocês, meu povo! Quem curte os heróis da Marvel, galera? Pois é, gente. Granny passou... Granny Grandpa, né? Porque a gente tá aqui no capítulo 2. Passaram de mocinhos a... de bandidos a heróis, galera. Galera, eu vou deixando de palavra secreta, super beleza. E as primeiras pessoas a comentarem... Olha que top! A comentarem super, vão ganhar um belo coração. A véia não vai vir, a véia não vai vir, a véia não vai vir. Eita, a véia veio, a véia veio, a véia veio. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Lascou, lascou, lascou. Deixou aí o likezão? Comentou super? Então... Deixa eu diminuir aqui. Bora pro game! Gente, achei que a véia não ia vir. Ela não só veio, como me perseguiu. E aí eu me lasquei, tive que descer. Vocês viram ela vindo? Eu vi. Olha lá, ó. Tá vendo o vestidinho de super-heroína dela ali? Pois é. Não sei o que farei pra gente conseguir subir. Que ela demorou muito pra vir, não ia dar pra fechar o Grandpa. Gente, tá muito topzera, hein? Ah, meu pai do céu. Tem que esperar ela sair pra eu poder tacar a lasqueira aqui e voltar, né? Meu Deus! Ai, meu pai, vai, vai, vai. Gente, já comecei numa dificuldade do caramba. Porque eu achei essa tranca aí e eu queria trancar eles lá. Só que não deu certo, né, meu povo? Como vocês viram aí. Mas já vai deixando aí o like, né? Porque mais um mod novo no canal. Todo dia tem mod novo aqui da Granny, galera. Então me valorizem a sua brasileira que mais traz mods da Granny aqui. Olha que top o barco, galera. Vamos ver se agora ela saiu daqui. Eu acredito que tenha saído. Saiu e não deixou a armadilha. Aí sim, né? Porque imagina se ela deixa outra. Vamos ver se ela tá por aqui. Gente, parece que não. Vamos ver se agora... Se agora vai dar certo, galera, deles descerem. Pelo menos um pra eu poder trancar. Véia foi. Véio foi. Agora vai dar certo. Agora vai. Se tudo der certo, Renatinha vai. Pronto. Foi, foi, foi. Gente, eu não pesquisei se tinha crawl bar ali. Porque eu não tô entendendo em qual mapa a gente tá. Ó, bolt aqui. Então é algum... Alguma versão não atualizada, ok? Como é que eu sei disso? Porque a gente não... A gente tá num mapa diferente. Então eu acredito que é uma versão não atualizada aqui. Meu pai, onde é que eu vou achar a arma? Né, Deca? Ah, minha Nossa Senhora. Se não tiver aqui, eu tô lascada. Eita, Lelechave das armas. Já é alguma coisa. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Gente, esse mapa pra mim tá completamente desconhecido. Eu não tô conseguindo entender. Sai, sai, sai. Eu não sei onde estão as coisas. Então vai ficar muito mais difícil pra mim. Mas tô achando que não tem aranha, galera. Não sei. Vamos lá. Vou fazer uma tática aqui, galera. A gente já achou aqui, ó. Um alicate que eu já vou deixar aqui fora pra facilitar. Se ele quisesse sair, né, gente? Quem não tá querendo sair, não. Sai, alicate. Olha, tá tudo de oncinha ali, gente. Eu tô amando. Tá muito top. E agora eu vou chamar a Granny pra cá. Pra gente poder descer por ali. Porque eu tô achando que não tem aquela passagem secreta nesse mod, galera. Ai, meu Deus. Não vou conseguir pegar. Não vou conseguir pegar. Me lasquei. Tô jogando igual uma noob hoje, gente. Sai, mulher de ferro. Será que eu consigo pegar através dela? Com certeza não. Vai arrumar de tomar uma tacada na cabeça, Renata. Vai pra um quê? Pega, trouxa! Agora eu vou jogar aqui, ó. Porque aqui é mais fácil. Aí agora a gente vai. Vai, 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 vai. Só não pode dar de cara com o velho. E sempre que eu falo que eu não posso dar de cara com alguém, eu dou. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Ai, o velho ali, gente. O velho ali, gente. Como é que não me viu, gente? Vamos ver se tem aranha. Não tem aranha, galera. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Beleza, beleza. Já achei ali o volante. Maravilha. Achamos a chave e o volante. Foi o que a gente achou até agora. Vamos tentar matar eles pra facilitar a nossa vida. E ver se a gente acha mais coisa, beleza? Vamos lá. Vem, velha. Ah, já sei. Eu vou jogar o volante lá fora. Porque aí facilita. A gente já fica com o volante ali fora. E aí a gente já mata a velha. Ó, tá aqui. Vou bem aqui pelo canto. Beleza. Agora eu tenho que levantar pra matar o velho. Cadê o velho? Cadê o velho? Cadê o velho? Gente, cadê esse velho? Toma! Beleza. Pegar aqui. E já vou ver o que a gente acha. Vou pegar a chave do velho, lógico. E já vou ver o que a gente acha aqui embaixo. Beleza, galera? Vamos ver, ó. Chave de segurança. Vou dropar aqui bem no início da escada. E vou ver se já acho alguma coisa aqui. É, galera. Tá fácil pra ninguém, não. Nem pros super-heróis. Porque temos Renatinha Games. Pra acabar com a alegria deles. Já achamos, então, a gasolina. Achamos de gasolina, volante e chave do barco. Falta ainda plug. Falta coisa, hein, galera. Ah, deixa eu olhar aqui, ó. Porque o plug muitas vezes fica aqui, gente, ó. Vamos ver se o plug tá aqui. Não. 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 Só porque eu falei que fica muitas vezes aqui. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui. Também nada. Ô, meu Deus, que não tá fácil não, hein. Aqui nada. Eu vou pegar minha arma e vou subir. Pra eu poder atirar novamente. Nada. Ok. Vamos, 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 vamos. Gente, a véia não pode ter acordado ainda. Será que já deu um minuto e meio, galera? Vai, vai. Pega aqui. Aqui. Beleza. Vamos matar eles novamente pra gente continuar procurando. A gente tem plug, chave do barco e volante do barco. Falta chave... Não. Ai, meu Deus, olha de onde ela tá vindo. E o véia vem da onde, gente? Que eu tô com medo. Ah! Da outra parede. Ou seja, ali não é um lugar maneiro pra ficar, né, gente? Meu pai do céu. Então, o que que a gente conseguiu? Foi a chave do barco, o volante e a gasolina. Falta o plug e a chave do cadeado. Ok. Que eu acredito que possa estar lá em cima, né, galera? A gente vai descobrir isso logo, logo. Mas antes, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou de malucona pegar minha arma lá em cima. Ai, meu pai. Tô com medo deles estarem bem aqui. Pega, pega. Pega. Vai, vai, vai. Vou carregar minha arma e vou matar eles, gente. Meu Deus, ele tá vindo. Toma. Eu ia carregar pra dar tempo de matar a Granny, mas agora a gente espera ela vir atrás do amado. Vem, Granny. Ai. Toma. Beleza, agora foi, hein, galera? Ah, deixa eu carregar mais uma vez aqui, que não sei se eu vou precisar dessa bala. E vamos subir. Beleza, beleza, beleza. Vou abrir tudo lá na cozinha, gente. Ué, não carreguei? Ah, carreguei só uma vez. Ok, porque só tinha uma bala. Ok. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Eu acho que não vai ter nada. Acho que vai estar tudo lá, galera. Ah, talvez a Crawl Bar aqui. Vamos ver. Né, Deca, galera? Né, Deca. Então, deixa eu pegar aqui pra eu poder pegar a chave de segurança que a gente deixou aqui. Já abri lá. Já vou levar o alicate pra lá também. E aí, a gente já leva a arma pra lá também. Cadê o alicate? Ué, ah, tá aqui. E a arma. Beleza, galera? Deixa eu pegar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui que a gente já joga lá embaixo. Não. Ok. Vamos pegar a arma e vamos subir. Beleza, galera. Eu acho que agora vai estar tudo lá em cima. Tanto o plug ou vai ter uma Crawl Bar que vai dar alguma coisa pra gente. Vamos subir pra gente ver. Porque eu acho que vai ter a Crawl Bar, galera. Vamos ver. Né, Deca por aqui. Eita, gente. Acho que não vai ter a Crawl Bar, não. Será que a Crawl Bar tava lá embaixo e eu não vi? Perto do barco? Tô começando a achar que a Crawl Bar tava lá embaixo perto do barco, hein? Ou ela vai estar aqui. Vamos ver. Ó. Tirar um. Daí agora... Ah, deixa eu carregar isso aqui. Pra gente poder pegar o alicate. Mas até que a gente tá indo razoavelmente bem. Vai, vai, vai. Faltam dois itens só, galera. Então não tá tipo um show de nubice normalmente, né? A gente tá... Talvez a gente consiga vencer esses heróis, sim. Vamos lá. Bora. Eu acho que vai tá a Crawl Bar aqui. E eu acho que o que a gente precisa vai tá nas duas caixas de Crawl Bar. Quem será que vai tá aqui dentro? Será que é o Nosferatu ou algum herói? Nosferatu. Ih, a gente tá lascado. Não tá a Crawl Bar aqui. Ah, eu acho que o plug vai tá naquele quartinho. E a Crawl Bar vai tá em algum lugar que a gente não viu. Que doideira, galera. Gente, eu tô ficando maluca. Não. É um mapa muito diferente. Esse mapa. Nunca vi esse mapa, não. Vamos ver se eles estão por aqui. Ó, a Granny tá ali. Agora vamos esperar o véio vir. Tá vindo. Ok. O que que eu falei? Que eu acho que talvez tem alguma coisa aqui, ó. Que a gente não olhou. Mas se não for isso, a Crawl Bar tá lá embaixo e a gente não viu. Ó, nada aqui. Nada aqui. Chave do cofre. Ok. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr muito. Não tem nada aqui mesmo? Não, Renatinha. Não tem. Corre. Para de perder tempo. Aqui eu já olhei. Meu Deus, que eles já tão sumindo. O que que será que vai ter aqui, gente? Não é possível que vai tá Crawl Bar dentro desse cofre. Não cabe. Vamos ver, vamos ver. O plug. Tá. E a chave do cadeado? A Crawl Bar só pode tá lá embaixo, gente. Não adianta nem eu pegar a arma. Tá sem tiro. Eu vou dar uma olhada pra ver se realmente a Crawl Bar não tá aqui no barco. Porque tem alguma coisa errada. Não é possível. Ela deve tá de alguma cor que eu não vi. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Ah lá, trouxice. A Crawl Bar tava aqui o tempo inteiro. E sabe o que que vai ter aqui agora? A arma que eu podia ter pego desde o início. E aí, lá em cima, a gente vai conseguir... Eu vou matar a Granny de novo pra gente poder pegar isso. Lá em cima, a Crawl Bar vai tá na chave do... Vai tá na caixinha lá de cima. É isso. Então, vamos matar a Granny e o Grandpa. Se tudo der certo. E aí, a gente sobe com essa Crawl Bar pra pegar o resto das coisas. Vamos lá. Não conheci esse mapa, gente. Esse mapa pra mim é novo. Ele não tem aranha. Não tem a passagem secreta por dentro. Então, apesar de ser menor a casa, eu acho que fica ainda mais difícil não tendo a passagem secreta, né? Tá demorando, filha. Tá vindo, tá vindo. Vem, vem, vem. Toma. Agora, vem, véio. Vem, véio. O véio tem que vir logo, gente. Se ele não vier, meu plano vai por água abaixo. Que eu tenho que subir com essa Crawl Bar. Eita, eu vou ter que subir pra ver esse véio. Cadê, cadê, cadê? Cadê esse véio? Vou derrubar aqui pra ver se ele vem. Não vem, gente. Gente, vou descer. Vou pegar a Crawl Bar. Vou deixar essa arma aqui. Vou descer. Eu tenho que ir embora, ó. A véia já tá acordando. Pegar a Crawl Bar pra gente ir lá pra cima. Porque a véia já vai acordar. Eu vou me lascar. Com certeza agora eu vou morrer. Com certeza. Não é possível. Onde tá esse véio? Ele deve estar na sala de segurança. Cadê, cadê? Ai, meu Deus, que fiz barulho. Ai, meu Deus, que fiz barulho. Cadê? Tá aqui, tá aqui, ó. Como falei, gente. Só que agora eu vou ter que despistar ela vindo por aqui, ó. Eu vou tentar ser um pouco esperta. Vamos ver se vai dar certo. Pra gente não perder essa vida aí à toa. Gente, tava muito fácil. Eu não precisava nem ter entrado na sala de segurança, galera. Vamos esperar ela chegar aqui. E aí a gente sai. Beleza, vamos lá. Gente, que mole, hein? Não precisava nem ter entrado. Mas não conheço esse mapa. Como é que ia saber, né? Não conheço. Eu já vou direto com essa chave do cadeado lá pra baixo. E já vou abrir o que é mais difícil, na minha opinião. Que é a parte do cadeado mesmo. Será que o véio tá aqui, gente? Esse véio sumiu. Não, não tá. Ok. Por que que é mais difícil? Porque faz muito barulho. E normalmente a Granny vem na hora. Então a tática é fazer isso aqui. Tacar aqui. E se esconder. Beleza? Já abrimos lá a garagem, ó. Como vocês podem ver. Tá vendo? E agora só falta a gente encaixar as coisas no barco. A gente tem, acho que, três ou quatro vidas ainda. Então tamo suça, galera. Tamo suça, galera. Vamos esperar pra ver se a Granny vem, né? A gente não pode ter também aquela crise de ansiedade de Renatinha Games que sai. Ah, não. Não vou esperar mais nada. Não, não pode. Vamos esperar. E vamos ver se, de repente, ela já veio, galera. Acho que agora ela já veio. Opa, Lele! Vocês ouviram? Colocou uma armadilha lá. Que ela não é trouxa nem nada, né? Então ela tá por aqui. Vamos bem devagarzinho. Vamos mais devagar. Ok. Talvez eu caia na armadilha. Talvez não. O que eu acho que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que jogar a chave lá. Eu não sei se dá pra eu passar sem cair. Ai, meu Deus! O veio! Ai, minha senhora. Por que ele veio agora? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Agacha. Eu não sei se vai dar, gente. Eita! Que quando não é o véio, é a véia. Quando não é a véia, é o véio. E quando não é nenhum, nem outro, são os dois. Que dificuldade, meu povo. Eu não quero perder vida à toa, entendeu, gente? Então vamos esperar um pouco. Acho que eles... Vocês viram o que eu fiz, né, gente? Vocês viram o que eu fiz, né? Que inteligente da minha parte. Ô, meu pai do céu. Eu pensei assim, ah, ele já deve ter ido embora. Eu fico na ansiedade da gente logo e me lasco, entendeu? É isso que é lascado. Mas agora a gente já tá com todos os itens aqui, gente. Não tem o que errar, gente. Vai pôr o plug, vamos pôr o volante. Ó, vamos lá. Vamos correr. Vou pôr o plug, ok? Vou pôr o volante. Ah, meu pai do céu, por quê? Minha nossa senhora, eu esqueci dessa armadilha, galera. Ah, meu pai do céu. Vamos pôr o plug e vamos esperar, povo. Que a véia vai descer. Pus o plug, agora a gente vai colocar o volante. Depois de colocar o volante, a gasolina. Muita coisa, gente. Esse barco tá muito quebrado, carambolas. Eu vou tentar uma próxima vez. Escapar pela porta ou pelo helicóptero. Pelo helicóptero parece ser fácil, né? Tem que juntar os três pedaços da pintura. A fita. O manual. Eu não sei o que é mais difícil, não. O que vocês acham mais difícil, galera? Helicóptero, barco. Comenta aí. Eu já tô acostumada a vir pelo barco, né? Então, pra mim, já é mais fácil vir pelo barco. Porque eu já tenho uma noção de onde os itens podem estar. Ah, não, não, não. Gente, o que aconteceu com esses senhores hoje, cara? Não sei o que que houve, não. Agora vamos ter que esperar. Ah, meu Deus do céu. Se não é cada item que eu for colocar, eu vou morrer? É isso mesmo? Gente, não é possível. E olha que esse item era pra ser um item fácil. Porque é um item que não faz barulho, né, galera? Tanto o plug como o volante. A gasolina faz um certo barulho porque a gente tem que jogar a lata fora depois. Não dá pra jogar no lago que ela volta pra cá e faz mais barulho ainda. Será que a velha ainda tá aqui? Vamos ver de longe. Acho que não, hein? Parece que não, galera. Acho que já foi, hein? Ó, tô vendo nada. Vamos ver agora. Tô vendo nada. Meu pai do céu. Mas por que tanta lerdeza e na hora de me matar uma rapidez? É isso que eu não entendo. Na hora de me matar é rapidinho, né? Vamos ver. Vamos ver. Beleza, ó. Deixou a armadilha aqui. Não sei se ela tá aqui ainda. Eu tenho que pegar o volante. Eu vou bem agachadinha pra ninguém me ver. Ai! Ai, sai! Gente, inacreditável. Era pra eu passar sobrando vida. Agora eu vou passar com a vida faltando por causa do... Eles estão muito aqui embaixo, gente. Mas a gente vai conseguir. Ainda tem duas vidas. Vai sobrar vida sim, gente. Vocês vão ver. Vou pôr o volante agora. Eles não deixaram nenhuma armadilha. Aí já põe a gasolina e já pega a chave. Bora. Sobora, sobora. Volante. Bolting wheel. Bolting steering wheel. Bolantinho. Gasolininha. Tô bem rápida, hein, povo? Pra não dar de cara com eles. Gasolininha e chave já tá ali. Eu já só troco e bora. Vamos lá. Vamos encher esse tanque. Vamos ver se esse barco é de herói mesmo. Se ele é potente. Ó. Bora, 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 bora. Enchendo o tanque dos super-heróis. E agora a chavinha do barco pra gente vazar. Bora, 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 bora. Troca. E vaza, Renatinha. Finalmente, né, gente? Que demorei muito pra vencer, mas venci. É o que importa. Bora lá. Até espirrei em comemoração. Galera, deixa aí muito like. Sou brasileira que mais três mods da Granny aí pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. O sininho e o sininho e o sininho e o sininho.